Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje tem algumas informações importantes que eu não consegui trazer pra vocês em vídeos nessa terça-feira, e agora eu vou atualizar a todos. Já deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. A primeira informação é referente à reunião da diretoria do Galo e também da Federação Mineira de Futebol. Todo mundo percebeu que a diretoria do Galo ficou muito chateada com a arbitragem do jogo entre Atlético e Atletique semifinal do Campeonato Mineiro. Foram muitas reclamações, critério, informação também e reclamações sobre o tempo de acréscimas que foi dado na partida. Existiu alguns lances polêmicos nesse jogo que a diretoria do Galo decidiu levar até a Federação Mineira pra cobrar um árbitro de ponta, pra cobrar um árbitro experiente à Federação Mineira de Futebol, já que o jogo vai valer vaga na grande final do Campeonato Mineiro. E nessa terça-feira que passou, a diretoria do Galo reuniu-se com a Federação Mineira de Futebol pra cobrar melhorias na arbitragem e também um árbitro de ponta. Não precisa ser de outro estado, mas a diretoria do Galo exigiu um árbitro mais preparado, mais criterioso e mais experiente para essa partida. E ficou definido que o árbitro Felipe Fernandes de Lima, se eu não me engano é o nome dele, vai ser o árbitro da partida. É um cara que já colecionou polêmicas. Muita gente acha que ele é cruzeirense, né, mas é um cara mais experiente daqueles que vinham apitando. Eu espero que não tenha polêmica nesse jogo, que o Atlético venha se classificar dentro de campo, já que vai jogar com força máxima, vai com os titulares. Nesse primeiro jogo, derrota do Galo por 1x0, o Atlético acabou entrando com a equipe reserva, acionando alguns titulares somente no segundo tempo. Gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa cobrança do Atlético na Federação Mineira de Futebol. Eu concordo, contudo, só espero que dessa vez não haja polêmica nesse jogo tão decisivo. Agora, vamos falar de Libertadores. E se tem galo na Libertadores, tem a oportunidade de você fazer uma renda extra com apostas esportivas na Braxbet, que está com condições imperdíveis. Sabe aquela Freebet que era de R$10,00 no seu primeiro depósito? Agora passou para R$30,00, então você vai poder dar um palpite na plataforma totalmente grátis, depois do seu cadastro e do seu primeiro depósito. Além disso, tem altas cotações no futebol, tem mais de 300 jogos no cassino e tem um sorteio sensacional que você não pode perder no final desse mês, rolando lá no Instagram. Serão R$5.000,00 distribuídos em três bancas, uma de R$3.000,00, outra de R$2.000,00 e outra de R$1.000,00. Não perde tempo, vai lá no Instagram agora, todos os links que você precisa estão aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora, vamos trazer uma informação importante do Atlético sobre Libertadores. Não é bem sobre Libertadores, mas tem a ver. Nessa semana de Libertadores, nessa semana de decisão, uma semana em que o Galo vai enfrentar o Milionários na noite dessa quarta-feira, né? Para decidir vaga na fase de grupos da competição, o Atlético já tem tudo planejado para fazer a quitação total de todos os atrasos com o elenco. É isso mesmo, o Atlético pretende ainda nessa semana, nos próximos dias, né? Entre hoje, amanhã, no máximo na sexta-feira, quitar aqueles direitos de imagem que estão atrasados com o elenco, quitar também aquela situação envolvendo uma parte do décimo terceiro e colocar realmente tudo em dia com o elenco. Isso é muito importante. Eu sempre falo, para cobrar jogador, para cobrar o elenco, né? Para o diretor de futebol chegar e poder cobrar uma cobrança mais incisiva, falar mais sério, é necessário estar com tudo em dia, porque você já parou para pensar. Eu já falei isso anteriormente. Você vai se lembrar. Como é que você, como gerente de uma empresa, como talvez dono de uma empresa, vai chegar em um funcionário e cobrar dele o 100% melhor, sendo que você está em falta com ele, sendo que existem atrasos salariais. É, fica complicado. Então, o Galo colocando tudo em dia, né? Aí vai poder cobrar bastante, vai poder colocar o dedo na ferida, exigir o 100%. É claro, só de vestir a camisa do Galo, né? E ter essa torcida maravilhosa apoiando, o jogador já teria que dar o 100%. Mas sabemos que nem sempre acontece isso, né? E nesse dia de jogo importante, tem uma notícia como essa, eu acho, né? Que deixa o torcedor do Galo mais esperançoso para o Atlético entrar em campo, dar o seu melhor, com a faca nos dentes, com o sangue nos olhos. E buscar essa vitória extremamente importante contra o milionário na Copa Libertadores. Então, tudo será colocado em dia, uma notícia espetacular para o torcedor do Galo. E vou finalizar falando de uma especulação que saiu no início dessa semana, né? Uma informação que saiu lá no canal do Jorge Nicola, falando que o Palmeiras, né? Ainda não procurou o Marcos Rocha para a renovação, que vai avaliar o jogador na temporada e talvez não renove o contrato dele. O Galo busca um lateral direito para a metade da temporada. Todo mundo sabe, Mariano não vai ficar para a próxima temporada. Já entrou no seu último ano de contrato. Na metade da temporada, ele já vai poder assinar e sair de graça do Galo, né? E muita gente especulou, trouxe o nome do Marcos Rocha, falando se ele poderia vir para o Galo, se seria uma boa, se ele ainda tem lenha para queimar, né? Eu fui um desses que fiz principalmente uma enquete lá no meu Instagram. Quem não me segue, galera, me segue lá no Instagram, Ricardo Alencar Oficial. Pesquisa lá, você vai me encontrar fácil. A gente bate um papo. Voltando aqui a falar a respeito do Marcos Rocha, Na minha opinião, ele ainda tem muita lenha para queimar, principalmente se voltar para o Galo. Não sou viúva do Marcos Rocha, não estou querendo o campeão da Libertadores de volta, mas só acho que o Marcos Rocha já provou que ainda tem muito futebol. Ele foi campeão de muita coisa no Galo, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou Recopa Sul-Americana, diversos campeonatos mineiros, chegou no Palmeiras, seguiu sendo campeão. Ganhou Campeonato Paulista, ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, ganhou Recopa, ou seja, é um cara que onde ele passa, ele levanta caneco. Onde ele passa, ele é campeão. Então, eu acho, na minha opinião, mesmo com 34 anos, eu acho que é melhor ter o Marcos Rocha no elenco do que o Mariano. Vai me desculpar, Mariano foi importante sim, no ano de 2021, campeão com o Galo, muito obrigado, jogou muita bola, mas é um cara que nem sempre a gente pode contar. É um cara que vive também algumas passagens no departamento médico. Eu prefiro Marcos Rocha no Galo do que o Mariano. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Será que ele poderia voltar? Seria uma boa? Depende muito do Eduardo Cudê, né? Porque o Eduardo Cudê sabe que a diretoria está de olho no Gilberto. Porém, existem alguns outros clubes entrando na briga pelo Gilberto. Vai virar leilão. Não sei se o Atlético vai continuar nessa disputa pelo Gilberto, que hoje defende o time do Benfica. Vamos aguardar, mas, na minha opinião, Marcos Rocha seria, sim, um bom nome para fazer a lateral direita, ele juntamente com o Sarávia e também com o ritmo da base, que pouco a pouco vai ganhando oportunidades. Gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Comenta para mim aqui embaixo o que você acha dessas informações. Antes de sair do vídeo, não esquece de deixar aquele like, que me ajuda muito aqui no canal, de compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo e passar aqui embaixo. Link no primeiro comentário fixado para você fazer o seu cadastro, o seu primeiro depósito e também lá no Instagram para concorrer às bancas de até R$ 3 mil na Braxbet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Vou ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e você sabe, volta a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você. Aquele abraço, tamo junto com muito mais notícias do Galo. Aquele abraço, tamo junto com muito mais notícias do Galo.